A biodiversidade faz parte do contexto da companhia. A partir do nosso sonho grande é que a gente começa a traçar os nossos planos, a nossa orientação, a nossa produção, ser cada vez mais sustentável, tendo o meio ambiente como plano de fundo. Essa área que nós estamos vendo é uma área que abrange o projeto que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS, tem com a SLC Agrícola. E ela vai nos mostrar quais os impactos da lavoura nas áreas naturais. O projeto, então, foi uma iniciativa da própria empresa, SLC Agrícola, que nos procurou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para ver se a exploração intensiva provoca impacto nessa vegetação, que seriam as reservas legais no interior dessas fazendas. A gente marca com placas orientativas, demonstrando que essa área é de reserva legal e de área de proteção permanente. Portanto, é proibido o acesso para a caça, a pesca. Se constroem estradas, delimitando essas áreas, separando o que é a lavoura, o que é a área produtiva, da área a ser preservada. Há seiros também para evitar acidentes, incêndios, etc., de forma a preservar esse ambiente o máximo possível. Nas fazendas, a gente treina as pessoas, formam a brigada de incêndio. São pessoas comprometidas, extremamente dedicadas. Em torno de 10 fazendas da SLC, nós temos viveiros de mudas nativas. A gente considera admirável a empresa, porque ela está cumprindo com o que preconiza o Código Florestal, mas a empresa está indo além. A gente tem procurado mitigar as nossas emissões, trabalhando com o manejo de fertilizantes nitrogenados, utilizando a melhor fonte, a melhor época de aplicação, estimulando os processos de fixação de carbono no solo, seja por meio de plantio direto, pelo uso de culturas de cobertura, pela integração lavoura-pecuária, e também a gente procura estimular a fixação de carbono nas nossas áreas de preservação. O inventário de gases de efeito estufa, que a SLC Agrícola desenvolveu no último ano, teve o objetivo de conhecer melhor os números, quais são as principais fontes de emissão de gases que nós temos dentro da companhia, e, de alguma forma, já começar a desenvolver planos de redução de gases para os próximos anos. Preservar tudo isso é a continuidade até mesmo da humanidade. Quando se está falando em preservação do meio ambiente, está se falando da preservação da espécie humana, e nós queremos que os nossos netos e bisnetos continuem nessa terra, vivendo bem e talvez numa situação melhor do que a nossa hoje.